Olá, empreendedores digitais! Tudo bem com vocês? Eu sou o Gerson Vale, empreendedor digital, e eu perdia muito, mas muito tempo com o Facebook, com vídeos no YouTube, com blogs de piada, e eu acredito que você também deve se passar por isso, ou já passou por isso, e sabe o quanto é ruim perder tempo com esse tipo de coisa que não produz, coisa que não traz resultado. Era sempre assim, o dia passava e eu percebi que eu não tinha conseguido focar em nada no trabalho. Então, pensando nisso, eu tava procurando ferramentas, naquela época, um tempo atrás, e encontrei essa ferramenta aqui, o Rescue Time. Essa é uma ferramenta incrível pra você conseguir metrificar o seu tempo, pra você conseguir saber onde você está gastando o seu tempo, em que tipo de ferramenta você tem gastado o seu tempo, onde você está passando a maior parte do seu tempo no computador. Com isso, eu consegui metrificar e descobrir onde eram os meus maiores problemas, e onde que eu tinha que eliminar, e logo eu já se reconheci de cara que eram a maioria dos sites de piada, eram boa parte das redes sociais, e com isso eu removi isso da minha vida, eu simplesmente parei de acessar, só que eu ainda continuava acessando o Facebook. O Facebook é uma dessas ferramentas que mais nós que somos empreendedores digitais acessamos, tanto pra editar publicidade, como pra conversar com parceiros. Então, simplesmente, eu ainda perdi muito tempo no Facebook. O que eu fiz? Eu encontrei outra ferramenta, muito boa também, é o News Feed Eradicator, que ele remove a linha do tempo do Facebook, e coloca uma frase no lugar, e uma frase sobre tempo, sobre produtividade. Isso é muito bom, porque você para de olhar a linha do tempo, porque é aquilo ali que te consome, quando você vai olhando a linha do tempo, você vai descendo, vai percebendo que já passou muito tempo, e você não conseguiu ver nada, ainda nem se perdeu do que estava fazendo. Essa ferramenta é muito boa, e você vai parar de perder tempo com o Facebook. Bom, é isso, instala o Rescue Time pra poder metrificar todo o seu tempo, ele consegue mostrar pra você relatório de onde você tem gastado o seu tempo no computador, com tabelas de o que foi mais produtivo, você seleciona os aplicativos que são produtivos, os sites que são produtivos, e quanto mais tempo você vai passando nos sites mais produtivos, e não nos sites que não dão produtividade, você aumenta uma taxa de produtividade. Por exemplo, esse número 65 aí, é só porcentagem de produtividade num período. Antigamente, eu ficava sempre no 40, no 50, conforme eu fui vendo e eliminando o que não era produtivo na minha vida, subiu pra 90% de produtividade, 80%. Isso é muito bom, beleza? Essas são as ferramentas que eu tenho pra mostrar hoje. Se você não usa nenhuma ferramenta dessa, ou similar, faz algo similar, instala agora mesmo e começa a testar. Tem uma versão gratuita, é muito bom, não precisa comprar nada. Você pode adquirir a versão gratuita, apenas clica aqui, nesse Get Rescue Lite, se cadastre, uma vez por semana você vai recebendo o seu e-mail, onde você tem passado o seu tempo, e instala a extensão News Feed Eradicator no teu Chrome ou no Firefox, tem pra todos os navegadores. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com seus parceiros de negócio, se inscreva no canal para não perder mais tempo, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Um grande abraço.